Gostaria? Gostaria? Aqui tem dois mestres que tem uma ideia. É bonitinho, cara. Muito obrigado. Atenção! Oi! Pode trabalhar! Pode trabalhar! Obrigado! Obrigado! Obrigada. Obrigado. 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 Aí a gente ia trabalhar uma malha urbana, um arroamento. É cortar o dedo. É cortar o dedo. É cortar o dedo, é cortar o dedo, é cortar o dedo. 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 Obrigado.